Olá, Enzos e Valentinas, Miguel e Helenas, como estamos? Eu estou bem, mas o Kanye West vai de mal a pior. Que ele não bate bem, a gente já sabe. Mas tudo indica que ele está sendo envenenado para piorar ainda mais a situação dele. Isso porque estão dizendo que o dentista de Kanye West estaria administrando doses exageradas de um anestésico peculiar para este homem. O gás do riso, o famoso gazélio aqui no Brasil. Gás esse que pode ter deixado danos cerebrais permanentes em Kanye. Aí eu te pergunto, será que o pastor do oeste vai literalmente coringar? A situação é muito preocupante. Eu confesso que quando eu comecei a fazer o roteiro desse vídeo eu pensei assim Nossa, mais uma história peculiar do Kanye, mas eu terminei preocupado. Tudo isso você confere aqui comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Essa história começou a circular quando o antigo chefe de gabinete de Kanye do Oeste, que era o homem responsável por resolver os perrengues do Kanye, foi no Twitter e postou um print de uma conversa em grupo entre ele, Kanye, e o suposto dentista maluco. Dentista é esse que se chama Thomas Connolly. Na conversa, o dentista maluco estava torcendo para a legalização do uso recreativo do gazelio. Tá, Breno, mas assim, por que o Kanye precisa tanto de anestésico? Pois bem, ele colocou dentes de titânio e a primeira notícia que saiu sobre o assunto foi em janeiro de 2024. No Page Six, por exemplo, diz que esses dentes são fixos e permanentes, diferente de Grylls, que é aquele adereço de metal, geralmente, que o povo coloca nos dentes. Ok que o Kanye gastou 850 mil dólares para fazer isso, que dá o quê? Mais de 4 milhões e meio de reais. Só que a quantia é enorme e é diretamente proporcional ao tanto de dor que Kanye está sentindo. E por isso ele precisa de anestesia constantemente. Guarda essa informação porque é muito importante para entender o decorrer desse assunto. O perigo do óxido nitroso, que é o gás do riso, é que ele é usado como anestésico e também como gás propulsor em latas e embalagens de creme. Algumas vezes, se você abusar da quantidade de óxido nitroso, pode provocar uma sensação de euforia e um estado agradável de ilusão. É o mesmo gás que o povo fica com a voz fina? Depois que sopra o balão? Pois bem. Na Super Interessante tem um artigo que diz o seguinte, abre aspas, A ação do gás é no córtex cerebral, região relacionada aos sentimentos de medo, ansiedade e autocensura. Acredita-se que ele reduza as transmissões nervosas no córtex. Uma eventual vontade de rir é um efeito secundário. O mais importante no consultório é que o gás relaxa o paciente e aumenta sua tolerância à dor, agindo como um anestésico. Porém, a exposição prolongada ao óxido nitroso pode provocar deficiência de vitamina B12, que dá origem ao entorpecimento, à fraqueza nas pernas e nos braços, que pode ser permanente. Balões enchidos com óxido nitroso são vendidos ilegalmente e usados em shows de música e eventos esportivos. E aí lá na conversa, o papo do dentista era, Isso precisa ser uma meta de longo prazo, legalizar o gás do riso para uso recreativo. Enquanto isso, a gente domina o sistema de entrega com uma vantagem de dois anos. Eu não sei se era ele tentando aprimorar a logística do negócio para chegar mais rápido no Kanye ou comprar o estoque de gás hélio disponível por dois anos. Eu só sei que o Kanye pergunta assim, Eu posso tomar nitros hoje? E aí ele falou assim, Tom, você disse que gostaria hoje, estou fazendo check-in. Aí o dentista maluco fala assim, Ai, você tá no chalé? Sim, posso fazer. Ou seja, era bem assim, aberto, né? Não tinha uma quantidade específica do dentista falar assim, Olha, Kanye, todo dia é um pouco perigoso. Eu te aconselho a não fazer isso, dentista. Não! Vamos comprar o estoque de dois anos! E aí, os funcionários da Easy, que é a empresa do Kanye, falaram que parecia que ele estava entrando e saindo da máscara de inalação quase constantemente. E tudo o que ele falava estava se tornando incompreensível e também contraditório. Complicado! Lembra que eu falei que o chefe de gabinete foi para o Twitter jogar toda a história no ventilador? Pois bem. Há uma razão pela qual Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, não é mais capaz de lançar música ou roupas com sucesso. Na verdade, há várias razões. Mas a mais séria e a mais recente é seu dentista Thomas Connelly. Connelly viciou Ye em gás hilariante nitroso. Acreditas que Connelly tentou diminuir as faculdades mentais de Ye para que ele e seus associados comerciais pudessem extrair milhões de dólares do cantor? No começo deste ano, eu descobri a fraude e intervim. Ye, viciado em nitro, explodi o nosso relacionamento de propósito ao propor algo que ele sabia que eu teria que renunciar. Porque eu tinha dito a ele. A ressurreição de sua fantasia de longa data de fazer por... Thomas, o dentista maluco, é um predador perigoso que tem como alvo celebridades afro-americanas, em cuja boca ele coloca diamantes falsos, como suspeito que ele tenha feito com o Leo Yeti. Ele deve ser parado. Eu registrei uma queixa no Conselho Odontológico da Califórnia na semana passada para esse fim. E aí, gente, a declaração realmente é juramentada e foi submetida lá ao Conselho Odontológico da Califórnia na tentativa de revogar a licença do Dr. Connelly. E aí, uma das acusações presentes nessa declaração é por Thomas vender quantidades absurdas de gás nitroso para Kanye. Ele supostamente teria cobrado 50 mil dólares por mês para realizar esse serviço. E continuou a oferecer o gás do riso, mesmo depois do Kanye começar a demonstrar sintomas de vício e incoerência. Eis que um representante desse dentista maluco falou que essas alegações são falsas e indevidas. E afirmou que o Milo Yanopoulos estava fazendo isso, na verdade, para prejudicar a reputação do dentista maluco. Aí eu te pergunto, tá? A troco do quê? O que ele ganha com isso, gente? Eu fui de curioso ver esse documento e, pasme, são 45 parágrafos de acusações. E aí eu separei aqui as mais preocupantes. Começa assim, ó. Sob pena de perjúrio, segundo a lei federal e a lei do estado da Califórnia, declaro e afirmo que as declarações acima mencionadas são, até onde sei, verdadeiras e corretas. A número 10, por exemplo, diz assim, descobri dezenas de esquemas fraudulentos, ganância audaciosa, cobrança dupla, duplicação de trabalho, funcionários totalmente desnecessários, cobrando salários de 7 dígitos e todos os tipos de outros desperdícios de dinheiro sem sentido. Priorizei a identificação dos roubos e fraudes mais flagrantes, caso os perpetradores ainda estivessem na órbita de Yei, rescindindo seus contratos, incluindo muitos descritos para mim como intocáveis e sanguessugas. Dado que sua lista de clientes supostamente inclui traficantes internacionais de drogas, isso é do dentista. Bem como artistas, Connelly perderá muito mais do que sua profissão se, ou melhor, quando seus pacientes descobrirem. O rapper Leo Yeti deu a Connelly 1 milhão e 50 mil dólares para parafusar diamantes permanentemente em seus dentes. Se eles forem falsos, como o parceiro de Connelly alega que são, pode custar 6 dígitos só para descobrir, já que o teste de luminescência Diamondville para cálculos de laboratório não pode ser feito enquanto as pedras estiverem na boca de uma pessoa. Ou seja, só para ver se o diamante é legal, por causa da tecnologia que é usada para confirmar se o diamante é verdadeiro ou não, pode agredir a boca, no caso, acredito eu, tem que remover o negócio. Você acha que o homem que pagou 1 milhão para colocar o negócio na boca dele? Vai querer tirar? Continua. Mas na realidade, usou diamantes baratos cultivados em laboratório. Detalhe, não que tenha sido diamante. Mas a Estela McCartney, por exemplo, no último Met Gala, ela estava toda orgulhosa porque os cristais das roupas que ela estava apresentando no Met Gala foram feitos em laboratório. E assim, pelo menos a olho nu não deixavam nada a desejar dos cristais convencionais e naturais. E aí, o dentista teria proposto mudanças generalizadas e disruptivas na estrutura e nas operações de Easy, a empresa do Kanye, sem nem saber o que eram, e se ofereceu como candidato ideal para liderar o negócio e reavivar a fortuna da empresa? Gente, o homem queria passar de dentista para braço direito do Kanye só porque estava enchendo o homem de anestésico? Embora não soubesse nada sobre o negócio e não tivesse fornecido nenhum plano de negócios ou avaliação das finanças da empresa, porque não os conhecia. Connelly, ainda assim, insistiu que não poderia aceitar menos de 2,4 milhões por ano em compensação. De onde o Kanye tira tanto dinheiro? Ele teria circulado um currículo ilustrado com fotos dele semi-nu, o dentista, provocando escárnios generalizado em toda a empresa. Quando o escopo de trabalho finalmente chegou, as propostas eram comicamente inadequadas. A primeira dizia na íntegra. Garantir financiamento sustentável de longo prazo para empresas sem dívidas ou investidores. Achei meio ingênuo. Solidificar a visão de longo prazo para a Easy com o Ye 1 a 1. Detalhes concretos dessa visão registrados e categorizados com datas e imagens. Consolidar as metas imediatas para a Easy com o Ye individualmente. Essas metas devem ser cumpridas em 12 meses. 4. Elaborar um plano de ação com o Milo para atingir as metas estabelecidas no item 3. 5. Executar o 4 com o Milo. Milo é o chefe de gabinete na época do Kanye, que agora ele até se afastou do cargo. Pediu demissão, né? Já que o Kanye quer fazer filme para adultos. E aí, continua, gente. Esse documento, eu falei assim, ah, eu vou ler só por acaso. Quanto mais eu lia, mais eu ia arrepiando áreas diferentes do meu corpo. Sua segunda tentativa foi ainda menos inspiradora. Ah, a tentativa de tomar o controle da empresa do Kanye. E apresentou uma nova e desconcertante adição ao plano. O desenvolvimento de um sistema de N2O2, que é o óxido nitroso, para uso pessoal. Citado como um objetivo principal da reestruturação corporativa. O que isso tem a ver com a empresa? Faz muito sentido que o Milo, ou Milo, né? Ai, não sei. Mas faz muito sentido que ele tá falando sobre o dentista, né? Em abril, funcionários de todos os níveis da empresa estavam preocupados com a dependência do Ye do gás. E falando abertamente sobre isso. E o gás. Ye falava sobre isso sem parar nas reuniões. Ele parecia estar entrando e saindo da máscara de inalação em uma base quase constante. Até mesmo postando uma mensagem de vídeo para o lutador de MMA, Ryan Garcia, sobre o assunto. Inclusive, o Kanye foi visto em uma postagem no Reddit há uns três meses. com uma máscara de gás, com a legenda dizendo assim, Ye on Nitros. É um vídeo de dois segundos. Tá ficando assustador, né? Mas vamos continuar. Um chefe de divisão com anos de experiência trabalhando em estreita colaboração com o Ye me confidenciou que era como falar com uma pessoa completamente diferente. Dizem que até cinco funcionários da Easy ficaram suficientemente preocupados a ponto de tirar fotos da instalação de óxido nitroso na casa de Kanye. Quando desafiado, o dentista admitiu que havia levado os recipientes para a casa de Ye. Mas insistiu absurdamente que eles estavam vazios e sempre estiveram vazios. O mais perturbador de tudo é que descobri que Connelly havia se mudado para o prédio de apartamentos em que Ye residia durante esse período, às custas de Kanye do Oeste. O homem queria ficar perto do Kanye para conseguir administrar o gás diariamente e o Kanye tinha que pagar por isso. Os registros de pagamento da Easy LLC, que é tipo o Easy ilimitado, eu acho, mostram centenas de milhares de dólares em pagamentos a Connelly, como 257 mil dólares em 7 de janeiro de 2024, marcado como trabalho odontológico, seguido por outros 61 mil e 40 duas semanas depois. Em 29 de janeiro de 2024, também marcado como trabalho odontológico. Esses são apenas dois de muitos pagamentos. Esse eu tô com dó do Kanye. O dentista não respondeu, mas mandou um representante responder afirmando que essas acusações são falsas. E ele falou isso veementemente. Acusações essas feitas pelo Milo e Anopoulos. Abre aspas. Não apenas são factualmente incorretas, mas também intencionalmente enganosas. Lembrando que o homem registrou essa declaração no conselho lá de dentistas de Los Angeles. Os representantes falaram para o TMZ o seguinte. O Dr. Connelly adere a todos os padrões éticos e legais e está comprometido em fornecer o mais alto padrão de atendimento a seus pacientes E continuará a fazê-lo apesar desses ataques infundados ao seu caráter e conduta profissional. Pois bem, o Milo e Anopoulos foi lá, pegou esse print da declaração, entrou na conversa que ele tava com ele, Kanye e o dentista. E postou uma gravação de tela dessa conversa que a gente vai conferir aqui e todo. Nossa, eu carreguei na inteligência artificial algumas imagens reais do óxido nitroso e eles cuspiram isso. Meu Deus. Gente, as coisas que ele falou que estavam lá na declaração da conversa faz sentido. Meu Deus. Eu tô assustado. E aí, quando você vai pesquisar mais sobre o dentista, porque assim, né, tem que fuxicar. Você entra no Instagram dele, tá lá cheio de prótese, um monte de gente que ele atendeu. E no site dele, ele se descreve como o pai da odontologia de diamantes. É um site muito estranho, não só isso, mas também a cara do dentista, né? Não é o dentista comum que a gente tá acostumado a ver. E aí, tem lá casos que ele tratou. Provavelmente, isso aqui é faceta, né? Mas é só uma landing page com o número e o e-mail pra agendamento e perguntas, né? Bom, me parece que luta MMA, mas na verdade tá lá só mexendo na sua boca, né? E tudo isso começou quando o Thomas Connelly, que é o dentista maluco, revelou pra Complex que o Kanye não tinha removido os dentes. Ufa. Mas colocou próteses fixas. Eu entendi que é como se fosse um envelopamento de titânio, que coloca por cima do dente do Kanye. Só que não tira, né? É fixo. Eu não sei como é feita essa fixação, porque não consegui entrar nesses detalhes. Mas diz que o Kanye ainda tem todos os dentes e tão felizes e saudáveis. Segundo o próprio dentista maluco. Diz que essa prótese foi projetada pelo Kanye junto com o dentista e contém titânio, paládio, platina e outros metais preciosos nessa liga. E aí, caso o Kanye queira retirar, que inclusive podia ser em breve, tem que fazer outro procedimento de retirada. Abre aspas. Kanye agora tem uma boca que corta vidro e vale mais dinheiro do que sua casa. Para quê? Será que o Kanye consegue beijar a esposa dele, a Bibi, em perigo? Que inclusive tem análise dos looks dela aqui no canal. E é uma collab com os meninos do Diva e Depressão. Inclusive, beijo é do IFI, né? Tô aqui fazendo meu trabalho de investigar a vida maluca do Kanye West. Eu coloquei aqui, gente, essa capa do dentista. Porque primeiro, é ridícula, né? Esse terno de verão segundo, ele já cuidou de Cardi B, Paul Schmalone, Odell Beckham Jr. E outros homens podres aí que já se envolveram com a Rihanna. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto. Porém, lá em 2021, o dentista maluco colocou no Paul Schmalone 18 facetas de porcelana, 8 coroas de platina e 2 diamantes de 6 quilates. substituindo inteiramente os caninos do Paul Schmalone. Que custou 1.6 milhões de dólares. E ele também deu uma entrevista pra Naluda Magazine, lá em 2023, falando assim. Eu sou pai da odontologia de diamante. Eu desenvolvi esses procedimentos e sou o único dentista no mundo que os realiza com previsibilidade regularmente. O segredo para ter uma prática bem sucedida é ter algo único que ninguém tem. E às vezes é apenas sua personalidade. De fato, né? Ele não é o dentista padrão. Porém, outra pessoa com quem ele também já trabalhou é ninguém menos que o... Avis Barker. Marido de Kourtney Kardashian. Lá em 2022, eles se juntaram no programa Inked and Iced. Que é tipo tatuado e cheio de diamantes. Em que o Travis Barker tava lançando um novo procedimento. Em que o povo colocava implante dentário de diamante. Enquanto, ao mesmo tempo, se tatuava no corpo inteiro. Tudo isso anestesiado. Explicaria por que o Thomas ficou todo tatuado? Talvez, né? O Milo acabou mandando mensagem para os que ainda estão empregados com o Kanye. Que era quase um pedido de socorro. Ele falando assim, gente, o Kanye tá ficando viciado em óxido nitroso. É uma neurotoxina que tá destruindo o cérebro dele. Graças a um dentista de celebridade. Que tá só aproveitando do Kanye. Um de vocês, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. E aí, o atual chefe de gabinete do Kanye. Que eu acho isso muito estranho, esse cargo, tá? Mas foi o que a tradução achou. Ele respondeu também as acusações que o Milo tava fazendo, né? Porque o Milo é que tava ocupando o cargo dele antes. E aí ele falou, olha, estúpido que eu tenho que abordar essas afirmações idiotas. Mas aqui vamos nós. Não respondi publicamente porque não achei que alguém acreditaria em nada que um vigarista de longa data diria. Eu nem bebo ou fumo cigarro. O que quer que seja sendo sugerido aconteceu antes de eu trabalhar aqui, na empresa do Kanye. E não aconteceu desde que eu fui contratado. Porque agora há boas pessoas ao seu redor. E aí está mais saudável e feliz do que nunca. Por causa de uma pausa mental nas redes sociais. As pessoas tóxicas que o usaram e abusaram dele estão fora de cena. Eu queria que a página de defesa fosse tirada do ar. Mas eu não queria pagar ninguém pra fazer isso. Aquele idiota que tá administrando aquela página. Minha esposa me acusou de merdas aleatórias. Simplesmente porque ele estava triste e que o Milo foi despedido. O TMZ também está bravo porque eles perderam o seu correspondente na Izzy também. Esse correspondente que eles falam estava trabalhando lá dentro da empresa do Kanye. Detalhe que o fandom do Kanye odeia esse homem. Porque postaram uma foto dele nos stories falando assim. Sabe quem é o culpado pelo atraso no álbum do Kanye? Eric Dewey. Sabe quem foi responsável pelo Kanye querer fazer filme para maiores de 18? Esse homem também. Kanye estar viciado em óxido nitroso? Culpe esse cara também. Eu tô tentando ser o mais parcial possível. E aí eu fui ver assim. Quem é o Milo Ionopoulos, né? Tipo, quem é esse cara? Porque assim, quando ele falou que ele trabalhava com o Kanye. Segundo ele, as funções que ele fazia era. Resolver mistérios e consertar problemas onde outros falharam. E aí apareceu uma matéria dele de 2017 que tem o seguinte título. Na BBC. Quem é Milo Ionopoulos? Astro da extrema direita dos Estados Unidos. Por declaração sobre... P... Conhecido por suas atitudes e opiniões provocadoras de teor ultra conservador sobre raça, religião e sexo. Ele se auto-intitula o mais famoso super vilão da internet. Mas analistas, meios de comunicação e instituições o definem de maneira bem diferente. Um defensor do estudo e da p... Detalhe que em julho de 2016, o Milo Ionopoulos teria sido banido no Twitter porque o arroba dele era Nero. E os tweets que levaram a expulsão dele da plataforma eram considerados violações aos termos do serviço. E ele já tinha recebido algumas suspensões temporárias anteriormente. Mas a gota d'água foi o assédio moral contra a atriz Leslie Jones. Que era uma das estrelas do reboot e a regravação do filme Caça Fantasmas. E isso levou ao cancelamento definitivo da conta dele. Porém, a gente sabe que depois que o Elon Musk tomou as rédeas do Twitter, que inclusive hoje é o X, ele acabou concedendo acesso a pessoas que anteriormente tinham sido banidas. Isso explicaria porque que o Milo Ionopoulos retomou o arroba de Nero. E se você acha que não podia piorar, e o gás piora, tá? No mês passado apareceu um novo processo bombástico, dessa vez envolvendo o Bibi em perigo. Bianca Sensori é a atual esposa de Kanye do Oeste. Nesse processo que foi aberto lá na Califórnia, alega-se que a Bianca Sensori teria enviado um link de um conteúdo pesadíssimo pra uma das funcionárias logo depois do Kanye teria anunciado que estava expandindo seus negócios para um novo ramo de conteúdo adulto. Eu vou ler aqui um negócio que eu não quero perder nenhum detalhe que diz o seguinte. Essa funcionária alegou que os vídeos eram acessíveis a funcionários menores de idade, mas não anomeou Bianca Sensori como ré no processo, simplesmente usando a história pra ilustrar o ambiente de trabalho no aplicativo de serviço de streaming Easy Vision. A Bianca Sensori não colocou o dela na reta, pediu o Milo Ionopoulos pra falar pro Daily Mail, que, já que ele tinha permissão pra falar por ela, né, que essa acusação era infundada. Abre aspas. Fui autorizado por Bianca a enfatizar que qualquer alegação de que ela mostrou ou fez com que fosse mostrado qualquer material de conteúdo adulto, a menores é ofensiva, repugnante, abominável e categoricamente totalmente falsa. O cenário não é dos melhores, nem o passado, nem o presente. Logo, eu não tenho muitas esperanças sobre um futuro positivo para Kanye do Oeste. Só que tem gente mais preocupada ainda, porque não bastasse o cenário atual, lembrou muito a história de Michael Jackson, que teve uma overdose de analgésicos que foram administrados pelo médico dele na época, que inclusive foi condenado por assassinato lá em junho de 2009. Eu estou cho-ca-do. E, meu cristal, eu aguardo as suas opiniões, tá? É um caso muito mais sério do que eu achei que seria. Então, quero muito saber o que você pensa sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, 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 tchau.